Bora galera, cliente aqui com mais 32 mil na alavancagem de banca, tá? Galera, alavancagem de banca aqui, eu te dou todas as dicas pra você alavancar sua banca, tá? Ou se você quiser, eu alavanca aí sua banca pra nós dividir o lucro. Esse cliente aí já tá com 32 mil, vai ser 16 mil pra cada aí, vai ser 16 mil pra cada, porque é assim, alavanca a banca pra dividir o lucro, ele já tá com 32 mil aí, então vai ser 16 mil pra cada. Lembrando que se você quiser alavancar sua banca, o meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, beleza? O meu grupo do Telegram também tá na descrição do vídeo, já entra lá pra gente ganhar dinheiro aí junto, beleza? Só vocês entrarem aí pra gente ganhar dinheiro junto, tá bom? Vem aqui na Bet365, tá? A internet tá lenta, a gente vem aqui e faz as jogadas aí 100% aí garantidas, tá bom? A gente faz as jogadas aí 100% garantidas, tá? Se você quiser alavancar sua banca aí, é só você chamar aí lá no WhatsApp pra gente tá ganhando dinheiro aí junto, se dividindo o lucro, beleza? A internet tá um pouquinho ruim aí, vou terminar o vídeo aí, beleza? Mas se você quiser, é só você me chamar lá, beleza? Se inscreva no canal, já deixa o seu like, até a próxima, tchau, obrigado, fui! Tchau, tchau!